É um processo demorado, então é necessário que os legisladores debrucem sobre este tema para que esses trabalhadores, não só professores, mas outros trabalhadores da iniciativa privada também tenham os seus direitos garantidos. Alguns recados a gente já está mandando aqui. Então veja bem, às vezes tem, por exemplo, telefonistas que já trabalharam 15 anos, 20 anos e já tem uma certa idade. Aí tem problemas, a empresa despede e essa pessoa não consegue outro emprego pela idade, porque lamentavelmente ainda há esse preconceito. E aquilo para o qual ela foi capacitada e exerceu essa profissão, ela já não tem mais condições. Então realmente é desrespeito para com o trabalhador. Eu penso ao exemplo da LER, que foi uma grande campanha assumida pelas centrais sindicais, por todos os sindicatos. Alguns cuidados hoje já se tem. E aí é reconhecido como coisa emocional. Então acho que cabe aí justamente uma movimentação mesmo desses trabalhadores e trabalhadoras dos sindicatos para que haja esse reconhecimento. Pois é, aqui já vão dois recados, hein? Um para a Previdência Social aí que reconheça uma doença da voz, os distúrbios da voz, como uma doença funcional, no caso dos profissionais que utilizam a voz. Não para todo mundo, claro, né? Se o cara bibliotecário não fala, não precisa. Mas você tem que levar em consideração o seguinte, que a voz, ela é avaliada basicamente de três formas. Você tem três parâmetros. Você tem o biológico, você tem o social e você tem o psicoemocional. E esse psicoemocional que é que você está falando, colocando sobre o estresse, a baixa estima, a autoestima deste professor que encontra a sua dificuldade diária no seu local de trabalho, porque nós colocamos que tem uma sobrecarga e que ele tem um número de alunos, mas ele tem uma sala absolutamente com problemas acústicos. Ele tem um ruído externo. Quer dizer, não é só psicossocial, é social também. É social. É o ambiente do trabalho dele. Então, uma sala que você tem um ruído externo de 50, 60, 70 decibéis, como você trabalha? A Associação Brasileira de Normas Técnicas coloca que você teria uma sala, o nível de ruído seria de 40, 50 decibéis. Porque a nossa fala aqui normal seria de 65 decibéis. Se eu falar 75, eu já estou falando num tom mais alto. Mas você não consegue manter esse ruído no nível baixo e o professor com a fala adequada. Então, as coisas vão se somando de tal forma para montar esse quadro assustador. A Secretaria Estadual do Rio, por exemplo, divulgou que de 8 mil professores afastados, afastados em casa, 53% era por problemas locais. O Brasil está gastando 200 milhões de reais por ano, devido a problemas de voz. Isso é dado da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz. Então, é assustado. Quer dizer, diante de tudo isso, as providências têm que ser tomadas urgentemente. Pois é. Aqui, os recados que a gente vai dando, né? Quando se projeta uma escola, tem que ser consultados vários especialistas, né? Têm que ser normas técnicas. O professor, especialmente, e outros técnicos, né? O engenheiro acústico, né? Para justamente prevenir tudo isso. Porque é terrível, né, Douglas? A gente dá aula aqui, pelo menos isso aconteceu muito comigo, acontece ainda com os colegas. E a quadra ali do lado na aula, que é correta? Estava lembrando disso. Os alunos de educação física, é uma aula aberta, onde eles se colocam mais à vontade, jogam, grito, que é muito bom. Mas e aí, como é que fica o professor ao lado, né? Quer dizer, é preciso ter cuidado. Hoje, a tecnologia permite que se tenha todos esses cuidados em relação à acústica. E muitas vezes, o professor, ele até perde essa noção. Por exemplo, quando você vai numa reunião de pais, eu quando vou em reunião de pais das escolas dos meus filhos, a gente começa a ficar incomodado com o barulho externo, principalmente da quadra. E a gente começa a olhar para a cara dos professores e fala assim, gente, o barulho, o que a gente pode fazer? Fechar a janela, ligar o ventilador? E eles não estão percebendo, porque é algo que já está... Porque a adequação ao ruído já está incorporada. E ele está mais alto do que o comum, né? O professor, enquanto ele está trabalhando, ele não percebe que ele é vítima do abuso. Pois é, devia ter aí... O Ministério da Educação devia pensar nessas questões também. Dessa qualidade de espaço para o professor dar aula. Porque quanto melhor for para o professor, melhor será para o aluno. Mas isso acontece também em escolas particulares. Mas é isso que eu falei, por isso que eu acho que tem que ser algo também que chegue na mão do Ministério. Porque o Ministério pode estabelecer normas técnicas para escolas privadas também. Você tem normas e você não tem... A própria ANTT tem, né? Para a questão dos ruídos, vamos dizer. Porque aí as prefeituras também constroem os estados. Então, realmente, padronizar a questão da acústica, né? Esses cuidados devidos, talvez, procurar garantir, né? E a utilização do microfone ajuda muito. Eu acho que ainda é um paliativo para as circunstâncias que estamos vivendo. Claro, porque não dá para demolir todas as escolas também e começar tudo de novo. Agora o microfone é importante. Mas, olha, veja bem, né? Hoje, não sei se na minha região tem muita construção, tem aqueles malditos batistaca. A maioria das pessoas está colocando janela anti-ruído. Porque é um horror. Quer dizer, então, há algumas soluções mesmo para prédios já prontos, né? Que podem ser tomadas, entende? Mas também colocar janela anti-ruído, fechar a sala completamente, colocar um ar condicionado num relógio. Aí vai dar minicite. Eu acho que, é assim, eu acho que desde o início aqui desse debate foram colocadas questões como a questão da prevenção, as condições de trabalho, a dupla jornada, a questão da construção dos próprios prédios aí que não são adequados. Eu penso que tudo isto, para os governos, tem se demonstrado gastos adicionais. Eu penso que nós temos que fazer um debate sério sobre todas as questões. Que gasto adicional se ela colocou um número assustador? Porque, na realidade, a imposição de péssimas condições de trabalho aos docentes, acabam levando a um gasto, gastando de uma... O Estado gasta de uma outra forma. E o pior, e o pior é que o maior prejudicado em toda essa situação é o próprio aluno. Porque tem o afastamento do professor. Tem o estresse, tem o cansaço. O estresse, o cansaço, as aulas. A escola não é um espaço agradável. Então, naquele dia, eu estou muito louca. O professor... Hoje vocês vão ficar quietinhos, que eu não posso falar. Pois é. O pior, né? Acontece, né? Acontece muito. Acontece muito, né? O professor, ele tem que gritar para poder passar a sua mensagem. Mas isso, eu acho que, tirando a questão da saúde vocal, passa por uma questão de você valorizar. É a valorização do profissional. Então, aquilo que é pauta de todas as categorias, todos os sindicatos da educação, é um itenzinho só que se coloca lá, mas que engloba tudo isso. Melhores condições de trabalho. Então, as melhores condições de trabalho começam, inclusive, pela questão das instalações físicas e dos cuidados. Mas isso parece que não é entendido, né? Claro. E precisava cobrar também... As melhores condições de trabalho, o que que querem, né? Precisava cobrar também... Querem respeito, né? O Ministério, volto no Ministério da Educação aqui, que seja incluído como matéria regular nas faculdades de pedagogia, ou para quem quer ser professor, que ele tenha... Nossa, eu acho que é bastante interessante. As crianças podem aprender desde pequeno e podem fazer... Como o uso da água, meu filho acostumou, mãe, não faça isso, não faça aquilo, porque foi educado para um mundo sem água, que será sem água. Você tem esse conhecimento que você deve passar desde pequeno para as crianças. Filho, você aprenda a se conduzir de tal forma na escola, para que você não faça sua professora. Cuidado com as suas pregas locais. A própria criança começar a entender que o instrumento dela, a voz dela, é uma coisa preciosa. É um bem. É um bem. É um bem. E que isso deve ser tratado. Então, a consciência não é lá na ponta. A consciência é você trabalhar desde pequeno e ir mostrando e dando exemplos. Que a criança vai tendo um poder de convencer... Isso é muito interessante mesmo. De convencer os pais, de respeito ao professor, de respeito às pessoas que fazem uso profissional. Isso é muito interessante, né? Isso é muito importante. É, os melhores programas, assim, com sucesso da questão ambiental, são justamente aqueles que começam na pré-escola. Aliás, a pré-escola é muito importante. E, é claro, depois se continua. Porque a criança incorpora isso. Incorpora enquanto valor para ela. E ela reproduz esse valor. Ela entende realmente. E cobra. E ela passa, no meio dela, exatamente isso. A fazer também essa exigência, né? Para os que acercam. Então, é muito mal aproveitado isso, eu acho. Eu já cheguei a passar vergonha. Em relação às crianças. A criança cobrar, virar para uma pessoa na rua e falar, não jogue o papel... Meu filho, não jogue o papel no chão, porque isso é muita falta de educação. Ele tinha uns quatro aninhos. Eu não sabia onde enfiar a cara, mas ele tinha razão, né? Então, é aí que se aprende. E dá, não dá? Para ensinar uma criança pequena a entender que ela não pode ficar gritando. Quer dizer, os políticos podem trabalhar, mas você tem uma mídia perversa que mantém como referência padrões de produção vocal perversos. Ensinam-se as crianças a gritar, a berrar. Aquelas músicas terríveis. E as músicas não possuem mais melodia, elas são gritadas. Então, você tem uma massificação, quer dizer, você tem esse problema constitucional, mas você tem um problema que precisa ser... A sociedade precisa entender isso de uma forma diferente e veicular o uso dessa voz, da melhoria vocal. Quer dizer, você ensina uma pessoa, uma criança hoje, a cantar na escola. A mídia não ensina a fazer isso. E ela tem, às vezes, um poder muito maior, porque uma criança passa quatro horas na escola, mas ela fica sete, oito. Não tem mais música, né, Douglas? Lamentavelmente, no estátua, não temos. O que não é uma luta histórica para a volta. Eu tive canto orfeônico, acho que a minha geração de escola pública teve, e foi muito importante na minha vida. Ninguém vai sair de lá cantor, mas aprende uma série de... Até do gostar, do apreciar a boa música. O que fazer, hein? Essa é a minha questão. São campanhas, provocar a mídia. A gente falava no intervalo sobre o Dia Mundial da Voz. Foi 16 de abril. Que passou em abril, 16 de abril, que no Brasil já se comemorava há muito tempo, para se chamar a atenção justamente da questão do uso da voz. Devido ao alto índice de câncer de laringe. Pois é, e que chegou a virar um Dia Mundial. Ou seja, o Brasil teve um papel de protagonista nisso. Teve, em 99. Eu olhei aqui na minha pesquisa para fazer o programa e falei, nossa, já teve. Eu não sabia. Não é, deputada? Então, professora Rita, né, você como especialista e com o seu livro Manual de Saúde Vocal, que eu li e recomendo, você depois, acho que a Isabel vai mostrar, você coloca tanto da prevenção, como você coloca as questões que afetam ainda mais a saúde vocal, né? Então, eu não sei, eu acho que seria importante você abordar, né, Isabel, algum outro aspecto, assim, questão do sono. Tem tantas coisas que eu achei interessantes aqui. A gente volta a falar sobre isso no próximo bloco, abordando essas questões mesmo, não só os professores. Muita gente tem problema de voz, que pode ser provocado pelo fumo, outros fatores. Nós vamos conversar com a Rita, que entende do assunto, tal livro aqui que eu vou mostrar no próximo bloco, que a gente vai debater exatamente essa questão. Quais outros fatores podem provocar problemas de voz? Até já. Voltando ao Saúde e Vida, que trata da questão do uso da voz, e a gente falava aqui no intervalo que o mundo é muito barulhento hoje. Qualquer restaurante, a música é muito alta, criança tem mania de assistir, televisão alta, computador alto, tudo é muito alto, os decibéis estouram. E aí o que acaba acontecendo é que qualquer pessoa está sujeita a ter um problema, algum distúrbio. E algum distúrbio vocal também, porque acaba falando mais alto. Também falando mais alto. A gente falava do câncer de laringe, mas eu queria que você falasse um pouco, Rita, até, porque está aqui no manual da Rita de Saúde Vocal, técnicas para que você evite que isso aconteça. Se você é uma pessoa que usa bastante a voz, você pode usar técnicas simples, com aquecimento. A gente podia falar um pouco sobre isso, né? Podemos. Olha, nós temos alguns aquecimentos para o professor que saiu de casa, que está no carro. Você pode fazer tranquilamente, vibração surda de lábios. É uma bobagem isso. E aí quando a pessoa vai falar, só melhora. Isso é surdo. Aí você pode fazer sonoro. Você brinca com a sua voz. Está lá dirigindo. Aí faça a vibração de língua. Passo a sonora. Sonora. Do grave para o agudo. Você acaba deixando toda essa musculatura relaxada, você proporciona com a de língua também um relaxamento. Aí você pode fazer o que nós chamamos de língua de macaco. Por a língua de um lado para o outro. Embaixo.